Fazer o lado direito, pode derrubar o som bonita todo em campo, o Marquinhos, o cara lhe pediu, é só fazer Marquinhos! Gol! No São Paulo, o semifinalista! Marquinhos! Bateu bonito, hein? Toque do Nicão, o Marquinhos em vaga área, tem até o Cadene pedindo, mas ele bate com efeito, com curva, com personalidade, Marquinhos amplia! E o sonho do Ri continua, o São Paulo vai para a semifinal, 3x1 para cima do São Bernardo! Temos acabado de falar da importância do saldo de gols para quem sabe fazer essa semifinal aqui no Marubi, hein, Leandro? E ele está passando aqui do lado, parece que eu estava na ponta do Guerreiro hoje, está acertando, hein? A gente fala, bateu o Marquinhos, o Rogério pediu, ele foi feliz, uma tabela maravilhosa! E aí E aí E aí